Olha o Taubaté chegando, bola lançada aqui na ponta, para a corrida do Natan, domina no peito, bota no chão, vem trazendo o Taubaté, já passou com velocidade o Jean, vai embora o Natan, primeira driva, o tento lançamento lá na ponta esquerda, para a chegada do Wellington Melo, ela vai embora, tiro de meta, eu me enrolei mais do que o atacante do Taubaté, hein, Rodolfo? A intenção foi boa, o Natan viu a progressão do companheiro ali pelo lado esquerdo, mas o passe não acabou saindo ideal, apenas tiro de meta para o São Bernardo. Ah Gil, você tem certeza que você está aparecendo na imagem? Eu acho que sim, né, eu estou... Não sei, está virado para o Rodolfo aqui, né? Não, mas é que a lente é bem aberta. Ah, então tudo bem. Então está pegando bem aí, e está gravando, né? A gente faz 90 minutos do Rodolfo. Não, não sei, não sei lá. Melhores momentos de Rodolfo Dias. É, na verdade essa câmera aí é para o Vitor, quando a gente fizer a transmissão com o Vitor Ventura, é essa câmera aí que vai com a gente para o estádio. Ah, estádio do Parque São Jorge, em breve estaremos lá, viu? Sei lá qual estádio, né? Parque São Jorge, já está confirmado. Então dá certo, então. A galera pode espalhar, 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 espalhar. Oh, o que é isso aí? Falar para você, viu? E o áudio ambiente nosso está... Oh, Lúdito. Quase que eu esqueci o microfone aqui. Eu fui ajeitar o meu fone de ouvido, o torcido está reclamando de alguma coisa ali, hein, Rodolfo Dias. Pediram o lateral para o Taubaté. E agora a equipe do Taubaté vem com velocidade, a torcida quer velocidade no ataque. Oh, Natan! Mas o que que é isso? Ele esqueceu a bola. Ele caiu, socozinho. Ele escorregou sozinho e caiu e perdeu a bola. A chuva, né? É, o gramado molhado atrapalha, né, Rodolfo? Atrapalha. O Natan está claramente frustrado com a sua queda ali, perdeu uma boa oportunidade de puxar o contra-ataque. Ia sair sozinho aqui pelo lado direito, mas acabou escorregando, perdendo a bola. Um fato curioso é que o camisa 8 do Taubaté, o Elivelto, que deu aquela girada de bola completamente equivocada, ele deu um pique lá do lado esquerdo, veio parar aqui na lateral direita para acompanhar a marcação para tentar corrigir o erro dele. 30 segundos no seu relógio aí, Gil. Coloca o Taubaté no campo de ataque, vem com velocidade, Bruno Ré, já se lançou, Flávio Carioca, bem no passe, bom Flávio Carioca, saiu o goleiro, ele tocou, gol! Ih, Joaquinzão, segue, daqui a pouco é completo, olha o Flávio Carioca, naquela do gol, é para fazer, Flávio bateu no canto, bateu fraco demais! Fernando toca a bola aqui atrás com os Mateus Jussa, tem do lado, se quiser, o Francis Mar, domina o camisa 41 do São Bernardo, levantamento na segunda trave, Emerson Santana! William Lira! William Lira, número 9, abre o placar para o São Bernardo! É do Bernô, o líder do campeonato está na frente do placar aqui no Jornal do São! Lançamento do Francis Mar na segunda trave, subiu sozinho o William Lira! Mais um São Bernardo no finalzinho, quase 1 a 0! E a hora do Taubaté, Creidão Domingues, bateu a bola, vai sobrar com o Natal para empatar! Penalti! É penalti! É penalti! Penalidade máxima pela do Taubaté! O Natal, eu já ia soltar o mais, o que que é isso? Mais um ato, salvou a pátria do Natal! Claro! Lá vai ele, Flávio Carioca! E pé direito ele, que vai para a cobrança, bateu! Vamos! É bom! Alba, até o Flávio Carioca! E empata o jogo, não apagaram as luzes, com o último lance do primeiro tempo, um para o Tauaté, um para o São Bernardo, um abraço para o André Nascimento, nosso amigo André que impressou essa câmera da nós, vem de novo a equipe do São Bernardo, a rádio meu não tem nada, pois é, Gil Arruda não tem nada, deixa eu mandar um abraço para a nossa dupla Batman e Robin, Felipe Viana, sabe quem é ou não? Não, Arthur Novaes e Guilherme Pepe Menino Prodígio, nosso estagiário Eu tenho até medo de saber quem é o Robin Ah não, aí eles decidem, aí não é comigo, aí não sou eu que vou falar Vai Corinthians Vem bola na área da equipe do Tauaté, volta para a equipe do São Bernardo, Francis Mar vai na bola, autorizado pelo árbitro Marcelo Ribeiro de Souza, levantamento de Pecanhota, Francis Mar direto para o gol Que defesa do Fábio, uma defesaça do goleiro do Tauaté, o Francis Mar viu que ele estava adiantado e mandou para o gol Mandou em Rodolfo Dias Mandou direto, o Fábio estava ligado, conseguiu voltar, fez grande defesa, salvo o Tauaté nesse segundo tempo Olha isso aqui da equipe, levantamento direto na área, de cabeça, Flávio Carioca Vem bola no Bola na área fasto na área �식 Evaluó Vem bola no 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 Bola Fábio Kráss M variability Vem bola no Bola no Bola no Bola Streol Não foi possível, você pode pretty, vai melhor não? Musterте MBravo Mã sobre Młu Evaluícia M eigene Mischer É o Palma, é dele, Flávio Carioca de novo, camisa 9. O Flávio Carioca, balança, renda de novo, vira o jogo para o Palma, quer? Flávio Carioca, camisa 9, festa, bonito, de cuca legal. Ela vai no ângulo direito do goleiro Daniel, sem chance de defesa para o goleiro do São Bernardo, agora no jantuzão, a 2x1 para o Guzão, e bem melhor, aqui na ponta direita, o chute cruzado, defendeu o Fábio, grande defesa do Fábio salvando o Taubaté de tomar o empate, mudou o Fudias. Ô Gil, não vai dar tempo, o jogo esquentou e contra-ataque do Taubaté. Eu quero é mais, vem Taubaté de novo aqui na ponta esquerda com o Natan, bota a velocidade no ataque, Natan, vai passar o Cleiton Domingues, ele toca de novo aqui com o Elivelton, na direita tem ali, se quiser, o Eliton Melo, ele toca de novo com o lateral Jean. A torcida se agita agora do Taubaté, vira o jogo e tá quebrando a invencibilidade do líder do campeonato, hein? Tá pegando até o barulho do trem, rapaz, ó. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas enfim, quando o trem, bom, tem aquela história, quando o trem passa... Rapita. Não. Não é isso, não. Olha o São Bernardo chegando, é batida pro gol! Fábio! Não pegou, não. Foi tiro de meta. Foi tiro de meta. Eu pensei que o Fábio tinha tocado, mas não tocou, não. É tiro de meta pra quem viu o São Bernardo. Teve mudança. Teve mudança hoje. Saiu o camisa 15, Thiago César, e entrou o 30 e 7, Luiz Felipe no São Bernardo. Luiz com S ou com Z? Com Z. Muito bem. Luiz Felipe. Enquanto o Felipe tá dando risada, igual aquele magazine, que é só amanhã, tá deu? Para só amanhã. Não, é porque quando... Dizem que quando o trem passa aqui atrás do estádio, o Taubaté vence o jogo. O que ele passa aqui, a pita, a gente sabe disso aí. Hoje não apitou. Então, pois é. Você não percebeu. Sério? Não sei, porque eu também não percebi. Ah, tá. A equipe tá em Nárnia, como diria o outro. É, porque dizem que o barulho é ensurdecedor, né, Ju? Vai ter mudança, vai sair o camisa 17, Ricardinho, para a entrada dos 6 Assis. O quê? Você viu a empresa que anunciou a mudança? Você prestando atenção? Eu não consegui entender. É uma espécie de... É um local de entretenimento adulto. Não pode falar o nome, é que a gente tem problema. Motel. Motel Emoções. Motel Emoções. Motel Emoções em forma. A mudança da equipe do São Bernardo. É que fotei em dois meses, sabe? Essa foi boa, essa foi boa. Toca aqui. Essa foi boa. Vai mudar o Taubaté. Ufa, vai mudar? Quem que vem aí na torreira? Já chamou, veio no pique aqui o cidadão, que eu não sei quem é, porque não tirou o coletivo ainda. Olha o material cobrado. Ajeitou o Bruno Reva, entregando o Taubaté. Bola tocada aqui atrás com ele. Velton. Vem protegendo aqui, enquanto o Felipe Viana tá rindo até agora. Olha a bola sobrada no colateral. Jean cortou bonito de Pecanhoto. Tenta o lançamento. O que ele tentou fazer ali? Rodrigo Soares vai entrar. Já tá conversando com o Marcelo Martelotti ali. Vai ter a primeira mudança no Taubaté. Vem chegando a equipe. O Taubaté de novo com ele, com o Eriton Melo. De calcanhar. Bola pro Paulo Vitor. Tá na área. Cruzamento pra trás. Bateu no dogão. É escanteio. Reza de Pecanhoto. Levanta na área, na segunda tarde. Flávio Carioca! Flávio Carioca de novo! Palmas pra você, Flávio Carioca! Eu vou descer pra te abraçar! É o terceiro gol do Taubaté! A portuguesa desperdeu há pouca semana. O Dogão, ele tá querendo praticar outro stop de campeão! É o nosso glorioso árbitro, que eu esqueci o nome dele. O Marcelo Aparecido. Já falou, amigo. Árbitro de série é um, hein? É, exatamente. Vamos combinar que você tá perdendo um pouquinho o controle desses seus chutes aí. Digo mais, árbitro de final de Copa do Brasil. Exatamente. O Dogão tá querendo fazer um purê de batata ali do jogador de Taubaté. E aí, Taubaté de novo. Olha o Natan, na direita aqui, chegando aqui pelo Taubaté. Toca de novo com o lateral o Jean. Jean domina. Daqui a pouco a gente vai gerar no placar pra você. Ligado na Rádio Arquibancada. Esporte clube do somente do Jean pro Flávio Carioca! Pra fora! Quase que o Flávio faz mais um, hein? Quase que o Flávio faz mais um. Se ele faz mais um, vou embora, Rodolfo Dias. Se ele faz mais um, ele tem que ganhar um rodízio de pastel de graça até o final da semana que vem. É, que nem o Juventus lá que tem a esfirra? Exatamente. É, ainda bem que ele... É, eu podia ganhar um pernoite. Não sei. E chegar com a melhor oferta lá. Até suíte luxo. Atenção, torcedor! Agora, quatro horas mais. Quarenta minutos. Olha o São Melário chegando com o Luiz Vitor. Nossa! Essa bola é minha, hein? Ó! Pega aí! Caiu no fosso. Caiu. Ela quase não caiu, mas no finalzinho ela fez aquele esforço e caiu. O Felipe tá derrissado até agora. E agora a chuva cai pra refrescar na galera. Tá valendo! Olha o Guarulho chegando pro Talboté. Fazer o quarto gol. Bateu em cima do goleiro! Em cima do goleiro Daniel. E olha que chuva forte que cai agora no Joaquizão. Agora? Agora! Na hora que tá acabando. Justamente agora. Na hora da gente ir embora. É. Você colocou o carro mais forte, né? O Atos já consulta o seu relógio. Vai encerrar a partida agora. Fim de jogo no Joaquizão! É a vitória do Talboté! Aplausos para o Talboté! Para a alegria da 3-2 ao Brasil! Para a alegria do Checas! Para a alegria da partida que volta o setor de beta aqui no Joaquizão! Sentindo o chamado do Brasil! Rodolfo vai se deliciando ali com a água ensacada. Já tinha tomado água no saquinho, Rodolfo? Não! Já tinha chupado o saquinho? Não! Meu Deus! Jesus amado!